Este é o Repórter SBT, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. 15 agentes de limpeza urbana de Belém passaram mal após comerem um lanche oferecido por um desconhecido. Eles foram atendidos em uma unidade de pronto atendimento, medicados e liberados. A Secretaria Municipal de Senamento investiga o caso. Com o apoio de um helicóptero, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar resgatou dois cães que caíram de um penhasco de 50 metros de altura em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina. Após o resgate, os animais foram devolvidos ao dono. As imagens de uma comemoração em Alagoinhas, na Bahia, viralizaram na internet. É possível ver quando algumas mulheres se abraçam e começam a pular. Mas em um determinado momento, um buraco se abre e todas caem dentro da fossa. Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente. O governo publicou hoje as regras para empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Segundo a regulamentação, o número de prestações não poderá ser maior que 24 e a taxa de juros não poderá ser superior a 3,5% ao mês. Na Índia, fundos de caridade e organizações que administram abrigos de gado decidiram soltar cerca de 10 mil vacas para protestar contra a falta de assistência do governo, que prometeu ajuda econômica após o surto de uma doença que matou mais de 5.800 animais. Um tribunal da Espanha abriu um processo contra a cantora Shakira por fraude fiscal. Ela é acusada de fraudar 14,5 milhões de euros do Tesouro Espanhol. Se condenada, a artista colombiana pode pegar uma pena de oito anos de prisão, além de ter que pagar uma multa de quase 24 milhões de euros. Após o anúncio da mobilização parcial do exército, a chegada de russos dobrou na Geórgia e no Cazaquistão. Civis estão saindo do país para fugir da convocação militar em Moscou para lutar na guerra contra a Ucrânia. O furacão Ian atingiu Cuba e pode ganhar força antes de chegar à Flórida amanhã. Com ventos de mais de 200 quilômetros por hora, o furacão tocou o solo cubano na manhã de hoje. Mais notícias você acompanha durante a nossa programação e no SBT Brasil, às 7h45 da noite, horário de Brasília. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho